Olá pessoal, eu quero agradecer a Samuel Moura pelo espaço e falar um pouco a respeito dessa saída de cela, essa capa louca que falam hoje. Faz tempo já que o pessoal faz isso, Lula Guerra, Fernandinho Sérgio, sempre fez muito isso e pegou esse nome. Falando com o Samuel, ele pediu para falar alguma coisa a respeito dessa saída de cela, o que é que a gente pode fazer, o que é que pode fazer para melhorar. Pessoal, eu sempre falo o seguinte, vocês têm que fazer sempre com segurança. Outra coisa, sempre que for derrubar o boi, dê logo um murro para o chão, porque muitas vezes a pessoa sai de cela e esquece a mão alta. Esqueceu a mão alta, não vai derrubar o boi fácil e pode até derrubar, mas é o que é que vai acontecer, o cavalo vai fazer mais força. Então, lembra disso, sempre que for derrubar o boi, dê a capa louca, saia de cela do seu estilo, mas dê um murro logo para o chão, para você não forçar muito o seu animal e para ficar bonito. Música 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 Quero agradecer também ao espaço, a Samuel Moura, para poder fazer esse tipo de comentário, qualquer dúvida pode chamar, meu nome é Gilberto Luiz, estou à disposição. Música 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 Música